O Brasil em destaque na área de meio ambiente. O país foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para receber o prêmio Campeões da Terra como liderança política pela redução do desmatamento na Amazônia e pela atuação internacional em defesa do meio ambiente. O desempenho positivo na realização da Conferência Rio+, 20, em 2012. A queda do desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4 mil quilômetros quadrados no ano passado, principalmente na Amazônia. A aprovação do Código Florestal Brasileiro e a participação do país na agenda pós-2015, onde se discute o desenvolvimento ambiental sustentável para uma nova era, colocaram o Brasil em destaque no cenário internacional. Essa capacidade de enxergar o Brasil no contexto global, dos desafios da nossa sociedade, dessa diversidade que o povo brasileiro tem, é que possibilita que a gente tenha essa diversidade de buscar alternativas de negociação e alternativas de oferecer saídas para problemas complexos que hoje o mundo enfrenta. As conquistas brasileiras foram apontadas no relatório do Programa das Nações Unidas e renderam o prêmio Campeões da Terra para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O prêmio é destinado a líderes de governo, da sociedade civil e do setor privado que se destacaram na atuação pelo meio ambiente. A visão do Brasil de desenvolvimento sustentável, os sucessos do país que ela advocou durante os painéis foram muito importantes na construção dessa nova agenda global. É um prêmio que chama a atenção de que o Brasil é uma sociedade, é um país que tem condições de alcançar os momentos sustentáveis talvez mais rápido do que qualquer país no mundo. O Brasil terá que fazer mais, tem que fazer mais, precisa fazer mais, porque o mundo precisa que o Brasil faça mais.